Olá, meu nome é Gustavo Ramos Ferraz, estou gravando essa comunicação oral para o 13º Encontro de Educação Musical da Unicamp, o EMU 2020, este ano realizado de modo virtual. Vou expor aqui os principais objetivos do meu trabalho, submetido e aprovado para este encontro, cujo título é Apreciação e Aprendizagem Musical de Idosos Através do Violão na Era Digital, um estudo sobre esta experiência e seus desdobramentos no programa Universidade da Unicamp. Atualmente, este trabalho é uma pesquisa de mestrado ligada ao Instituto de Artes da Unicamp, que eu sou pesquisador principal, tem como orientadora a professora Adriana do Nascimento Araújo Mendes e co-orientadora a professora Kátia Estancato, professora Adriana ligada ao Instituto de Artes da Unicamp e a professora Kátia ligada à Faculdade de Enfermagem da Unicamp. Então, o maior objetivo aqui é eu expor, fazer um relato das minhas experiências com esse público idoso no sentido da apreciação e aprendizagem de música através do violão na era digital, utilizando como base duas oficinas que eu já ministrei no programa Universidade da Unicamp para este público em 2019. Entendendo que estas oficinas servem como um projeto piloto para essa pesquisa de mestrado que se iniciou esse ano de 2020, assim como as experiências que eu continuo tendo com esse público em 2020, servindo como base para fundamentar essa pesquisa. Então, de uma maneira sucinta, eu posso dizer que meu contato com os idosos começou em 2016, em casas de repouso, tocando, fazendo sessões para essas pessoas, hóspedes das casas, sempre com o objetivo de levar a música como um elemento de qualidade de vida, para entreter essas pessoas. Para isso, eu uso o violão, a voz, usava flauta em alguns momentos, para poder tocar música de diversos gêneros, músicas mais antigas, para que eles pudessem se lembrar e apreciar a música nesses ambientes. Em um desses lugares, a professora Kátia me encontrou e me convidou para fazer parte do programa Universidade da Unicamp, onde tivemos a ideia de fazer a primeira oficina Violão, Apreciação e Aula, no primeiro semestre de 2019. Nessas oficinas, a primeira ideia que eu tive foi trabalhar o ensino coletivo de instrumento musical, o violão, de um modo que eu pudesse cativar as pessoas através do ouvir, apreciar a música, ao mesmo tempo passando elementos técnicos para as pessoas aprenderem a tocar o violão. Então, a primeira oficina se deu dessa maneira. Não era obrigatório nenhum dos participantes ter o violão em mãos, muitos deles levaram o violão, outros não, e puderam acompanhar as aulas, que eram oito encontros, durante oito semanas, de uma hora e meia cada encontro. Isso no primeiro semestre de 2019. Então, eu trabalhava nas oficinas, alguns gêneros musicais, como toada, como baião, como a guarânia, como a valsa. E ensinava para as pessoas os movimentos que poderiam fazer com a mão direita, para aprender essas batidas, assim como sugerindo o repertório, tocando mesmo nas aulas as músicas, estimulando eles a cantar e a ter gosto, a se animar novamente ou despertar ainda mais o interesse por música, de modo a trazer a música mais para o dia a dia, e assim também ter o interesse em tocar um instrumento musical. E muitos deles, a maioria, deram um feedback muito bom dessa oficina. Gostaram e me acompanham, inclusive, até hoje, nas aulas que eu dou sobre música. Então, assim foi feita a primeira oficina musical, com cerca de 30 pessoas participando. No segundo semestre de 2019, fizemos a segunda oficina. Essa oficina, eu já tive uma abordagem um pouco mais técnica, já trazendo mais exercícios de instrumento, exercícios de técnica, exercícios de ritmo, alguns acordes. Mas ainda fazendo esses diálogos mais abertos sobre música, esse momento de apreciação musical, e utilizando ainda mais as tecnologias como suporte. Afinal de contas, o meu projeto, ele trabalha com a era digital. Como que o idoso e a era digital podem se combinar neste contexto de apreciação e aprendizagem de música através do violão? Como utilizar as tecnologias digitais a favor desse processo de ensino-aprendizagem e apreciação musical? Eu utilizava, no primeiro e segundo semestre de 2019, as tecnologias como suporte mesmo. Então, utilizando um grupo no WhatsApp para poder promover uma interação entre as pessoas, e eu poder fazer alguns comunicados, sugerindo, inclusive, links para eles ouvirem, enviando PDF, enviando alguma imagem ilustrativa e até gravando áudios de ritmos, por exemplo, para que as pessoas pudessem escutar esses áudios, lembrar do ritmo, aprender, poder decorar e até acompanhar junto. Então, usava as tecnologias dessa maneira, nesse ano de 2019, que foi o ano que eu escrevi o projeto de mestrado, participei do processo seletivo todo e tudo mais. Nesse ano de 2020, por conta desse contexto mundial que estamos vivendo, de isolamento, de ter que ficar em casa, das quarentenas, a oficina de violão, apreciação e aula, assim como as outras oficinas do programa Universidade, desse programa de extensão da Unicamp, né, para maiores de 50 anos, programa que busca trazer oficinas, vivências e palestras para esse público, tendo como objetivo aumentar a qualidade de vida das pessoas acima de 50 anos, a minha oficina, assim como as outras, foram suspendidas, foram suspensas, por conta da situação atual, do contexto mundial vivendo por conta do Covid-19. Então, por isso, eu estou passando por um momento de substituição integral dessas oficinas presenciais por aulas online, porque eu estou fazendo aulas ao vivo, online, através do YouTube e buscando a interação com essas pessoas acima de 50 anos, eu, público idoso, no contexto de uma aula de violão. Então, são elementos novos que estão se apresentando esse ano que vão, que estão entrando nessa minha pesquisa, né, de as tecnologias digitais que tinham um papel como um suporte de ensino, do ensino presencial, da primeira e segunda oficina de 2019, nesse ano de 2020, por conta desse contexto especial que nós estamos vivendo, não está havendo oficina presencial, mas sim umas aulas online, totalmente online, que também está tendo uma resposta bem interessante desse público, que está conseguindo acompanhar as aulas, estão gostando, estão progredindo. Então, são novos elementos para pensarmos e para poder fundamentar dentro dessa pesquisa. As tecnologias assumindo, então, um papel protagonista nesse processo de ensino-aprendizagem de música para esse público idoso. Uma novidade para todo mundo que estamos aprendendo a se acostumar e usar essas ferramentas para veicular esse processo de ensino coletivo de violão e de ensino-aprendizagem e de apreciação de música também. Então, esse foi o relato sobre essa minha pesquisa de mestrado que se desenvolve esse ano, estando aberto, então, para comentários e para sugestões e para discussão. Estou tendo como referência teórica, nesse momento, a teoria social cognitiva, os elementos de motivação, os conceitos de motivação, o conceito de auto-eficácia, de auto-regulação do processo de ensino-aprendizagem, como norteadores para eu estar pensando essa interação com o público idoso, com o público dos adultos maduros que fazem parte desse público que eu trabalho. Assim como algumas pesquisas que fazem etnografia, que fazem perguntas, série de perguntas semi-estruturadas para poder receber o feedback desses alunos que participam das oficinas, para eu poder estruturar a minha pesquisa, tanto no referencial teórico, quanto na metodologia adotada. Bom, acredito que eu consegui dar um panorama desse trabalho, desse meu trabalho que hoje em dia é uma pesquisa de mestrado, e traçar aqui os principais objetivos que eu tenho, que é, sem dúvida, prestar serviço cada vez melhor para este público, certo? Poder fazer uma contribuição acadêmica neste assunto e também, na medida do possível, assegurar inclusão digital, acessibilidade, suporte nesse processo de apreciar, aprender música na era digital para este público idoso. atrelando sempre música e qualidade de vida, tá? Muito obrigado e até a próxima!